O MUBI, Museu Brasileiro da Escultura, tem a característica de ser todo enterrado, é tudo debaixo da terra e tem uns espaços belíssimos lá embaixo, coisa que a gente não consegue nem imaginar. Então tem as rampas que chegam lá embaixo e em cima da superfície a gente só vê aquela estrutura, aquela viga, a grande viga, e é só isso que existe acima do nível da terra. Esse projeto foi feito mais ou menos há 25 anos atrás e é um projeto que é muito interessante na sua formulação, infelizmente até hoje não conseguiu se firmar como uma instituição cultural importante, mas eu acho que ainda tem muito tempo, já que é um prédio com vinte e tantos anos, ele continua novo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí